Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Gabi e hoje a gente vai dar aquele resumão dos vertebrados, qual que é a diferença dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, aves e mamíferos. Então vamos lá! Então a gente tem os peixes que eles são do ambiente aquático, os anfíbios que estão saindo do ambiente aquático, entrando no ambiente terrestre, mas ainda são muito dependentes do ambiente aquático, principalmente para a reprodução e porque o revestimento da pele deles tem que estar sempre úmida, os répteis que começam a ter as adaptações para a conquista do ambiente terrestre, para se manterem no ambiente terrestre, as aves que têm as adaptações do voo e os mamíferos que a principal característica é a presença de glândulas, mamárias, sudoríparas e assim por diante. A ideia aqui é tentar lembrar quais são as características principais desses diferentes seres vivos. Ectotérmicos, aquela situação de não terem capacidade de manter a sua temperatura corpórea controlada, então a temperatura corpórea dos animais ectotérmicos varia com o ambiente. Quem é ectotérmico? Os peixes, os anfíbios e os répteis. As aves e os mamíferos são endotérmicos, então eles têm capacidade de manterem a sua temperatura corpórea e a sua temperatura corpórea não varia com o ambiente. A inscrição, a inscrição a gente tem também variações. Os peixes ósseos excretam amônia, os cartilaginosos excretam ureia. Os anfíbios excretam normalmente a ureia, os répteis excretam ácido úrico, as aves excretam ácido úrico, que é uma pasta bem dessecada, é uma adaptação para o ambiente terrestre. Por quê? Porque esse ácido úrico evita a perda de água nas excretas. E os mamíferos fazem a excreção de ureia no ambiente terrestre, e os animais mamíferos aquáticos excretam amônia. Respiração. Respiração também está relacionada com o ambiente que eles estão. Os peixes, respiração branquial. Os anfíbios, quando eles estão na fase larval, por exemplo, os girinos, eles vão ter a respiração branquial. Quando eles estão na fase adulta, eles têm a respiração pulmonar. O pulmão ainda não é bem desenvolvido, é um pulmão bem rudimentar. Então, eles têm a grande parte da sua respiração ocorrendo pela respiração cutânea, através da pele, tudo bem? Por isso que a pele deles tem que estar bem úmida. Respiração a partir dos répteis é a respiração pulmonar. A diferença aqui dos mamíferos é que eles têm a respiração pulmonar com diafragma, né? Para auxiliar, para melhorar esse desenvolvimento da respiração nos mamíferos. E também aqui, lembrar dos diferentes revestimentos que estão nesses diferentes grupos de vertebrados. Então, os peixes têm revestimento com escamas, né? Os anfíbios têm a pele sempre úmida e muitas glândulas de mucosa para manter essa pele sempre úmida. Sempre úmida, principalmente, para auxiliar a respiração cutânea. Os répteis têm essa pele seca e queratinizada. A queratina auxilia esses animais a não ficarem perdendo a água, a não se desidratarem, né? Que é uma adaptação para o ambiente terrestre. Lembrando aqui que eles têm adaptações também para os olhos. Lembra que eles começam a ter as glândulas lacrimais para evitar esse dessecamento, né? Da pele, dos olhos. As aves têm o revestimento com as penas, que é uma adaptação para o voo. Lembrar que outra adaptação para o voo das aves são os ossos pneumáticos, os ossos com buraquinhos, que diminuem o peso, né? A massa desse osso para elas conseguirem voar. As aves também têm os sacos aéreos, que é uma adaptação para o voo e assim por diante. E os mamíferos de revestimento é que têm as glândulas, né? Como exemplo, as glândulas mamárias, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas. Você não vai ver, por exemplo, um réptil suando, porque eles não têm glândulas sudoríparas. Aqui a gente tem um esqueminha com as diferentes circulações dos animais vertebrados. Os peixes, a gente tem o coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. A circulação aqui, ela é simples, né? Ou seja, ela passa só uma vez no coração. Já os anfíbios, eles têm três cavidades no coração, dois átrios e um ventrículo. Essa circulação é uma circulação dupla, porque o sangue passa duas vezes no coração. Como assim? Então, o sangue vem do corpo, passa no átrio, ventrículo, vai para os pulmões. Olha lá, passou uma vez no coração. Volta dos pulmões, passa no átrio, ventrículo e vai para o corpo. Está vendo que ela passa duas vezes? Então, a circulação é dupla. E incompleta. Por que incompleta? Porque vai ter a mistura do sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial, com o sangue rico em CO2, que é o sangue venoso. E os répteis? Os répteis também. Os répteis vão ter circulação dupla e incompleta, porque o sangue mistura também. Na maioria dos répteis, eles têm dois átrios e um ventrículo. E esse coração aqui, que tem essa membrana separando aqui em dois ventrículos, são os répteis crocodilianos. Os crocodilianos podem ter essa separação por essa membraninha aqui. Mas, mesmo assim, o sangue mistura no répteis. Por quê? Porque o sangue arterial e o sangue venoso mistura quando eles vão aqui para a artéria, que vai levar esse sangue. Se tem a mistura, é uma circulação incompleta. Já as aves e os mamíferos têm lá dois átrios, dois ventrículos. A circulação deles é dupla novamente, deles, nossa, inclusive, né? Dupla novamente. Por quê? Porque o sangue vem do corpo, passa no coração uma vez. Vai para o pulmão, volta do pulmão, passa no coração, duas vezes e vai para o resto do corpo. Então, aqui, a minha circulação é dupla. E essa circulação, ela é completa, porque você tem uma divisão aqui completa dos dois ventrículos e você não tem mais a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Nem nas aves e nem nos mamíferos. E isso permite que esses animais tenham uma maior eficiência desse sangue oxigenado para fazer o seu metabolismo. permitindo aqui que eles sejam os endotérmicos. Para você manter a sua temperatura corpórea regulada, gasta uma energia bem grande aqui. Então, você precisa ter uma circulação com o sangue oxigenado bem eficiente. Essa separação aqui completa, fazendo a sua circulação ficar completa também, não ter a mistura do sangue venoso e arterial, permite essa melhor eficiência da manutenção do meio energia para manter a nossa temperatura corpórea. E aqui o resuminho de quem é a excreta nitrogenada de cada um deles. Nós temos mais do que os animais vertebrados. Aqui nós temos tantos vertebrados quanto os invertebrados. É um resumão para as excretas nitrogenadas de cada um dos animais. Quando a gente tem as excretas nitrogenadas, a amônia é uma excreta muito tóxica. Ela precisa de uma alta solubilidade. Então, ela gasta muita água. Gasta muita água. Se eu quero gastar muita água, é bom que eu esteja em um ambiente bem úmido. Então, normalmente, os animais que excretam amônia são os animais que estão em um ambiente aquático. A ureia. A ureia é uma excreta mais ou menos tóxica, mais ou menos necessidade de solubilidade, dessas toxicidades para você eliminar essas excretas. Então, são animais que são adaptados a um ambiente terrestre, mas eles têm essa capacidade da manutenção de uma média solubilidade para essa ureia, para essa excreta. E o ácido úrico é uma excreta bem pastosa. Ela é bem ressecadinha, assim, né? Para evitar que você tenha perdas de água. Ela é uma excreta com baixa toxicidade e precisa de baixa solubilidade. Então, você não gasta tanta água para excretar o ácido úrico. Se você não gasta tanta água, são os animais muito adaptados ao ambiente terrestre. Tudo bem? Então, tem aqui, olha, os animais que têm essa eficiência, essa necessidade de eficiência para economizar a água. E aqui nós temos os exemplos, tanto dos vertebrados quanto dos invertebrados, que excretam principalmente ácido úrico. Lembrando que em biologia tudo tem uma exceção, tá? Isso aqui são os padrões. Normalmente, essas excretas ocorrem nesses animais aqui. Tudo bem, meus amores? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem. Um grande beijo e até mais!